Você já está morto. O que? Então o SSR está com menos de 1% de chance de devolver. E o Yashira e o Yashirmin está reforçados para 26.3%. Então é um banner que sempre volta. Tanto que veio o Orochi Cris faz uns 15 dias. Só vale a pena se você tiver uma quantidade alta. Porque está vindo aqui a arma com 150. Cadê? Aqui ó, bônus de recrutar. Então com 150 aqui você pode escolher se você quer a arma do Cris, Orochi ou do Orochi. Então o jogo já deu uma reduzida aí porque antes estava 240. E nesse caso aqui ele está deixando você escolher entre os dois. Então é mais de boa. O que mais tem aqui de novidade? Então tem o Cris normal aqui. Se você fizer a recarga dos 5 dias você pega a arma dele. Além disso também veio aqui o festival novamente. Só que dessa vez no primeiro dia... Opa! O primeiro dia aqui veio a arma do Kyo. E o Kyo Kuzanage. E... Então aqui ele vai render um emblema aleatório. Se fizer os 60 sempre as mesmas missões né. Fora isso... Aparentemente não tem mais nada que o ultimo disse aqui do... De resgate do rosto ali. Então... Vou dar um Recrut 10 aqui só pra gente ver se tirou uma coisa de bom. Nada de bom. Fazer mais 10 aqui. Outro. Meu Deus! Três vais. Então tá né. Acho que eu tenho mais um aqui. Não. Acabou. Meu Deus. Que eu vou fazer tudo de vais. Então valeu galera. Passei rapidinho só pra... Que que tinha de novidade. Valeu. Valeu.